Nós vamos a Dubai com nossa Sônia Blota, que nos traz as novidades. Muito bom dia, Sônia. Boa tarde aí. Tudo bom, Cláudio? Um ótimo dia para você. Uma boa tarde aqui de Dubai para você e para todos que nos acompanham no Jornal Gente. Aqui são três, já passam das três horas da tarde, né? São sete horas de fuso e oficialmente o quinto dia de COP28 aqui em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E hoje o tema principal é energia. As mesas de negociação continuam a todo vapor e relatórios paralelos são divulgados. Nesta terça, o que chama atenção é o documento da Global Carbon Project, que traz dados recordes sobre o aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera gerados pelos combustíveis fósseis. Detalhe, em um período que essas emissões já deveriam estar diminuindo. Esse relatório se dá logo após a controversa fala do Sultão Aljaber, que é o presidente da COP28, e também da estatal petrolífera dos Emirados, o sexto maior produtor de petróleo e gás do mundo. O Sultão está na defensiva e precisou se retratar dizendo que foi mal interpretado. E só para se ter uma ideia, o relatório fala em 36,8 bilhões de toneladas de CO2 sendo jogados na atmosfera devido aos combustíveis fósseis. Nesse gancho da COP, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu uma boa entrevista ao canal alemão Deutsche Welle, que é parceiro do Grupo Band. O ministro defendeu que o petróleo na margem equatorial deve ser, sim, uma fonte de riqueza do Brasil e que também deve ser explorado de forma adequada e cumprindo a legislação ambiental. A entrevista ocorre em meio à polêmica mundial da entrada do Brasil na chamada OPEP Plus, dos países produtores de petróleo sem direito a voto. O ministro também falou que os países ricos devem pagar a conta da transição energética e que não é justo cobrar da mesma forma os países em desenvolvimento, já que os danos atuais ao meio ambiente foram causados por décadas, né? Décadas de emissões dos países industrializados. E por falar em país rico para pagar a conta, essa é a posição da Índia, que já avisou que vai continuar gerando energia a carvão, no mínimo, até 2070. Simplesmente comunicou porque é preciso para o seu desenvolvimento. A própria Arábia Saudita colocou que não aceita um prazo para o fim do uso de combustíveis fósseis no planeta. Outra meta polêmica que está sendo negociada aqui na COP. Nós estamos vendo que cada país defende seus interesses quando chega a hora H. E bem faz o Brasil em defender os seus. Não tem cabimento o Brasil abrir mão de riqueza do petróleo para o desenvolvimento do país. A Petrobras nunca teve um histórico de desastre ambiental e sua exploração de petróleo se dá com emissão de carbono muito mais baixa do que com os seus pares internacionais, melhor dizendo. E isso não tem nada a ver com negacionismo ambiental, viu gente? Todo mundo, a gente sabe, precisa ter responsabilidade ambiental, precisa descarbonizar seus processos produtivos, investir na transição energética e na agenda verde. Isso o Brasil já vem fazendo. Não é justo mesmo que os países ricos queiram distribuir essa conta igualmente para todo o planeta. Eles têm que pagar a conta. Eles foram os maiores causadores do dano ambiental até o momento. Portanto, essa conta é deles, sim. Mas tem muito mais notícias aí no Brasil e a gente vai conversar agora com o meu querido amigo Pedro Campos. Tudo bom, Pedro?